Olá pessoal, bem, eu sou João Pedro e vamos aqui todos contra um Eu vou de Shelly Assim me é gusto Quando a Shelly bruxa é puto, a fala da gaja, assim me é gusto Ei puto, contra um bolo, assim me é gusto, pois E a equipa também não é muito má Já estás a fugir, é, isso aqui é fácil Fogo, não sei o que eu falei, que é lá Porque esse aqui está com o peso, que eu não vou fazer a foda, que é uma doce Eu não cheguei para o nosso pau Agora estou descontrolado, olha aqui, olha Ei já, já judei com o gajo de power É bom que eu prendo essa gajo na pintada Ai, eu pensava que o bolo era difícil, está bem, dizi Se isto acontece, se nós ganhamos, é já saiu, caralho Ai, que graças Acho bem que nós nos matávamos Era easy, bro Ah, se desce que eu posso fazer a craal Ah, desigual, peço gosto Ah, está quase Bora mais Se eu agora for a chefe, eu vou passar Ah, olha o rico, acho que ainda mais, se não com a equipa, por favor, acho que o gajo está aqui, não, estou tarde, o que é, aquele maluco, não é, ele pode estar, está-se melhor, deve ser poderoso, era fixe, não era fixe, não, está calado, Caraca, mas vai-te dar um gajo, não vou dizer que só sabe ganhar com power, é bem bom, é assim, eu acho, também é por dois três, igual, viste a gajo, está aqui, Puxa, eu não quero ir de novo a mim, porque eu estou todo, só dá culpa de uma da fuça, eu já fiz isto tudo, está easy, bro, bem, pelo tempo que nós temos, não está assim tão, Não vou tirar ele mais fácil, este aqui está muito mais fugitivo, porque está aqui em cima, vai, dá-lhe, 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 160, 21, bro, quero-nos conseguir, Ah, meu irmão está com o pau na fuça, puto. Agora aqui eu já estou com o pau na fuça. E é com força. E é desbendados. Bom, temos uma gaja offline, o que pior é tudo. Está bem, filho. 1 minuto e 53, foi igual ao outro. Poder 10. Classe 69, experiência 69 é uma coisa. Experiência 69, não é nada que por isso que estou. Senta e nove. Experiência 69. Eu sou eu. Estou aliciado dos maus. Sabes para onde é que eu vou? Mãe, não sei porquê. Esperança. Estou maluco. Estou maluco. Estou maluco. Estou maluco. Estou maluco. Estou maluco. Intimindo. Não vou ir. Se fosse assim, onde iames? Estou maluco. Estou maluco. Isso não sai pela infereza opposição. Visitaaking. Estudo tod Istanbul. Ser maluco. ед Global. D Together餐ismo. Estou tentando parar de socar! Podia! Mas eu paro! Caraca! Estou para me perguntar um bocadinho como é que ia passar com o galho! Olha lá para lá! Como é que vai que eu vivi? Para para a picaria... Pronto, eu vamo com o meio e eu já estou a sorão! Uma desta equipa aqui jogava muito bem! Já, 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 muito! Esta equipa daqui jogava muito! Não é assim muito amor! Espero não voltar a ser eu, né? Já deve ter para aí oito coisas daquelas! Mas olha o outro mundo! É o mesmo! Puta, eu acho que é o mesmo! Também tem que ser escrita arroz com rosa, mesma coisa! Pelo atónico agora! O que é isto, bro? Mas não há nada! Está subindo a roupa! Já tirámos esta vida toda! Aia! Vamos lá! Olha lá! Olha lá! a base de bordelho de succo eu vou pegar o que eu estou aqui eu vou pegar o que eu estou aqui eu vou pegar o que eu estou aqui Eu vou bater aqui Eu vou bater aqui Eu vou bater aqui Com bola, vai querer gostar Mano, o chão é muito bom este mapa, bro Onde ataca, Neco? Pô, tu tá zasurando, mano Só pra não me ensinar Eu vou bater sobreviver Ó, já sumi Uh Olha lá, cabelão Não sei Cabelão, parece um rapaz Parece um rapaz É verdade É verdade Parece um rapaz Nada Então, pessoal Vamos lá quebrir uma caixa Outra vez sem vinagre do vachão Tchau 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 Tchau